O que tem na caixa de bombom Nestlé? Bora ver? Essa é uma caixa de bombom Nestlé especialidades A abertura mudou, agora ficou mais fácil, é só puxar Uau! Olha isso gente! Que delícia! Veio o Charge, o meu favorito São bastante bombons, vamos ver? Prestígio Classic Choquito Charge, o meu favorito Galac Smash Surplé Não podia faltar o alfino, né? Olha o sensação, podia ter mais Charge, negresco Hum, esse é bom Eu vou abrir esse aqui gente, o Choquito Um dos meus queridinhos Olha isso Olha esse chocolate, delicioso, que textura Hum, e aí, curtiu? Tchau Tchau Tchau